Minha primeira grande viagem foi aos 24 anos, pra Nova York, onde eu conheci meus melhores amigos. E até o Michael Jackson, de cera, né? E voltei pra casa e pra faculdade, onde estavam os melhores amigos que eu já fiz. Me formei em letras, mas resolvi trabalhar com dança em BH, onde eu fiz os melhores amigos de todos. Me mudei pra Serra Gaúcha e lá sim estavam as melhores amizades. Trabalhei como instrutor de dança no navio de cruzeiros, onde eu fiz os melhores amigos que alguém pode ter. Perdi o navio e aí fui dançar em terra firme, na parede, na barra, no tecido, na corda indiana e viajar de bonde, de bicicleta e de camelo. Mergulhei no Nordeste, dominei o leão e dividi meu almoço com uma úlcia e uma ilhama em Buenos Aires. Tomei sol com um leão marinho em Ponta del Este, ou era um lobo marinho, sei lá. Conheci o fim do mundo sem ter visto o início nem o meio. Pisquei o olho, sonhei que era frio e já acordei dirigindo na Croácia, vendendo cereja na sérvia e dando aula de zucco na Hungria. Voltei e fui pro reality em busca de uma namorada. Não rolou, mas eu encontrei o amor fora da TV e até fui pai por tabela. Sofri um acidente, mas nenhuma pedra do meu caminho me fez deixar de seguir com bom humor, alegria e, é claro, sensualidade. Agora olha adiante procurando mais um melhor amigo.